Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento mariano que nós estamos iniciando. Que Deus o abençoe. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez cargo e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Irmãos, a vocação é pessoal, é uma experiência particular que deve ser respeitada. Deus Pai chama por meio do Filho, na força e na unção do Espírito Santo. Quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ele escolhe livremente e permite total liberdade também na resposta. Hoje nós celebramos São Sisto II, que foi Papa, e também seus companheiros mártires, e São Caetano Presbito, que eles roguem por nós. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, defendei-as de todos os perigos. Dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai, Senhor, a água, a criatura vossa. Que ela seja assinada a vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.